Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E nós louvamos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade, que temos de entrar no seu lar através desse programa. Ainda estamos em um momento de pandemia, onde uma grande maioria ainda está em isolamento social, e nós, a Igreja do Senhor, estamos aí através das nossas mídias sociais, através dessas ferramentas que temos, anunciando a palavra de Deus e dizendo que Jesus é muito bom. Deus te abençoe nessa oportunidade rica, e nós vamos estudar hoje a lição de número 2, Um despertamento espiritual, aliás, despertamento espiritual, um milagre, é a lição de número 2. O textual está em Romanos capítulo 13, versículo 11, e está escrito assim, E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática, o despertamento espiritual, é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Pois bem, professor Joás, mais uma vez conosco, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por estar conosco, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade muito rica, né? É muito bom, né? Falar da palavra sempre, né? Começamos aí o trimestre, professor. Falamos aí, estudamos no último domingo, a primeira lição que Daniel ora por um despertamento. Estamos falando do avivamento, uma necessidade nos dias atuais. E nós estamos falando de uma lição bíblica, que é a ação de Deus no momento de crise. Deus não age só no momento de crise, mas especialmente no momento de crise, a gente vê a sustentação de Deus, né? Sim, Deus, na sua onisciência, Ele já sabe o final da história, de qualquer história, né? E, assim, nós vamos estudar no trimestre sobre avivamento, mas nós começamos pelo despertamento. Isso tudo é produzido por Deus. O despertamento vai produzir, se houver uma constância, né? O sujeito é despertado. Se ele se despertar e continuar nessa constância, né? É verdade. Se despertar da orar e continuar orando, perseverante, aí vem o avivamento, né? Verdade. Então, duas lições, nós estamos tratando do despertamento. Graças a Deus. E essa lição é muito boa, tá, professor? Muito boa, como todas do trimestre, né? Mas essa nós estamos falando num momento muito especial, num momento, assim, muito oportuno pra gente falar desse despertamento espiritual, que leva a gente a um quebrantamento de espírito e uma proximidade de Deus. Então, é muito bom. Introdução. Nessa lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Pra ser sincero, professor, dos últimos 20 anos, eu acho que é a introdução mais curta que eu já li na minha vida. Três linhas, né? Duas linhas e meia. Mas, assim, de uma importância muito grande, né? Nós vamos ver a origem desse despertamento e qual a finalidade. Tudo tem um propósito, né? Sim, uma introdução curta dessa já nos mostra que não há nada, pelo menos pra quem anda com Deus, né? Não há nada que não tenha um objetivo. Verdade. Que não tenha uma finalidade já estipulada, né? Verdade. E o despertamento, ele tem seus objetivos, né? E sua finalidade. É o que nós vamos descobrir aí, no decorrer dessas aulas aí. Graças a Deus. E é muito bom, né? Deus sempre tem, nas suas ações, início, meio e fim. Isso. E tem um propósito também. Por que Deus está fazendo isso, né? Para que Deus está fazendo isso? Ele sempre tem um propósito bem definido da parte de Deus quando ele resulta em fazer alguma coisa. Sim. Muito bom. Vamos lá, então. Ponto 1, ou capítulo 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o Espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as ações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento. Mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então nós já vimos aqui que o despertamento não parte de homem nenhum. O homem coopera com o despertamento naquele sentido de orar, de buscar a Deus, de conscientizar o povo de uma necessidade de buscar a Deus, como estamos fazendo nesse momento agora, na necessidade de buscar a Deus. Isso. Você vê que quem desperta é o próprio Deus, né? Verdade. É ele que acorda o espírito do homem, é ele que incita o homem à atividade, né? Alguém que está parado e é incitado a se mover, né? Ela produzia alguma coisa, né? E esse é o sentido da palavra, da forma que ela aparece lá nos textos de Êxdras e de Neemias, né? Esse despertar tem a ver com isso, incitar a atividade, excitar, né? Avivar, animar, despertar, né? Verdade. É, então, isso partindo do próprio Deus, né, dá a autoria do despertamento ao próprio Deus, né? E se esse homem responder, né, a esse despertamento com perseverança e obediência, né, esse despertamento vai produzir avivamento depois, né? Mas é necessário que o homem coopere com Deus, né, respondendo à altura do despertamento, Verdade. Vamos dar um exemplo aqui, vamos falar assim na prática, né? Nós estamos na época da safra e a safra, o homem vai lá no campo, apanha o café e tudo mais. Só que agora, né, essa tecnologia, né, tem as máquinas de apanhar café, a máquina não vai apanhar o café sozinho. Eu estou dizendo isso em uma comparação da cooperação. Esse sentido da máquina despertada. Exatamente, da máquina cooperar com o trabalho do homem. Da mesma forma que nós, seres humanos, coopera com o trabalho de Deus. Isso. São ferramentas. É, a nossa cooperação não diz que Deus não é soberano. Muito pelo contrário. A vontade de Deus é a causa última de tudo, né? É a causa maior, né? Verdade. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Tudo no universo, né? Verdade. E assim, o nosso cooperar não tira essa soberania de Deus, né? Não anula essa soberania, né? Pelo contrário, só confirma, né? É. Confirma que ele é soberano a ponto de nos usar para tal. Confirma ainda mais. Verdade. Verdade. Muito bem lembrado, professor. Então, é por isso que nós chamamos aqui, dentro desse ponto 1 aqui, dessa lição, né? Que esse despertamento é um mistério. Que isso vem de Deus, descomeça em Deus e Deus desperta os homens para esse fim e com propósito definido. Em 1906, nós vamos falar aí, talvez, daqui uns tempos, né? Em 1906, houve o despertamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, com o William Seymour. Foi uma ferramenta que Deus usou. Mas aquilo ali era da vontade, era do propósito de Deus que aquele ferramenta acontecesse para alcançar toda a América, a Europa e até mesmo a América do Norte, do Sul, Central. Enfim, dali partiu, foi uma mola propulsora ali que o Evangelho tomou uma força muito grande. Isso aí é o que os teólogos chamam de vontade permissiva de Deus. Tem a vontade efetiva e a vontade permissiva. A permissiva, ele já autoriza previamente que seres racionais, nós, os únicos seres racionais aqui na Terra, que a gente pode perceber, pelo menos, é a humanidade. E a humanidade tem a autorização de Deus para agir de acordo com aquilo que ele já determinou. É a vontade permissiva. Já há uma permissão prévia de Deus para nós até cooperarmos com a própria vontade dele. Verdade. E eu fico pensando assim, há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, eu vi o pastor Marco Feliciano pregando a mensagem, porque eu lembrei disso aqui. Agora, a mente da gente é fantástica, não para. E na sua mensagem ele falou o seguinte, que da mesma forma que há uma operação maligna, quando o espírito do maligno se une ao espírito do homem, a gente vê coisas de, vamos falar assim, atrocidades por aí afora, imagina a ação de Deus junto com a ação com o homem, o espírito de Deus agindo com o espírito do homem. O que não faz, né? Provoca avivamentos como esse a ponto de abalar a estrutura de toda a face da terra. Nós estamos vendo aí o exemplo desse jovem aí, né, Daniel? Verdade, verdade. Mudou tudo, né? Com o que foi do tremendo, né? Mudou tudo, mudou tudo. Vamos seguir, professor. Capítulo 2. As finalidades do despertamento. Deus, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes. Isso aqui é fantástico. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele e logo foi consumado. Como é que Deus trabalha, né? É. Isaías já falou e chamou ele pelo nome, né? Deus já revelou para Isaías quase dois séculos antes, né? O que que Ciro faria, né? E lá no começo do Império Babilônico, né? 600, no século 600 antes de Cristo, né? Ninguém imaginaria que um dia Babilônia, Medo-Pérsia, né? E esses impérios todos se uniriam num só, né? E isso aconteceu por meio de Ciro, né? E Deus já, sabendo disso, já elegeu Ciro lá quase 200 anos antes, né? 180 anos antes. E deixou isso escrito, deixou isso registrado. Deus é extraordinário. Talvez seja isso que acendeu o pavio, né? Do despertamento no espírito de Ciro, né? E interessante, professor, que a história caminhou para isso, né? Deus fez com que a história caminhasse para esse fim. Então, mais uma vez, a gente fala que Deus está no controle, que Deus, ele determina, ele predetermina, ele executa e faz como bem entender. Deve ter sido muito interessante para Ciro, né? Alguém com essa estatura, né? De governo e tudo. Como é que é? O seu Deus me conheceu há 180 anos atrás. Meu pai não era nascido ainda. E seu Deus me conheceu, me chamou pelo nome. Como é que é esse seu Deus? Me fala mais. Conte-me mais. E aí, com certeza, é dessa forma aí que ele foi despertado e teve seu espírito despertado por Deus. E quando a gente fala da história, que Isaías não falou só o nome, né? Falou também a nação, falou tudo. O que implica o seguinte, alguém pode estar pensando assim, talvez alguém está em casa pensando assim, tá, falar o nome é muito fácil. Isso pode haver uma coincidência, matematicamente pode haver um cruzamento de informação e aparecer um Ciro da vida lá. Mas Isaías foi categórico, falou a nação, falou assim, de onde viria, a força que viria. Seria muita coincidência, né? O nome, o tempo, o lugar, tudo. Tudo, então assim, matematicamente falando é impossível. Isso aí, humanamente falando é impossível. A gente vê a ação de Deus, né? Como que Deus é maravilhoso. E do jeito que Deus falou, aconteceu. Então Deus despertou o coração de Ciro e nós vamos ver aí no ponto 2 agora, a restauração espiritual de Israel. Olha o que diz o texto. Deus usa, Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Professor, você falou bem no início aí o seguinte, que para experimentar esse despertamento, precisa haver uma obediência, uma consagração, um temor a Deus e obedecer à risca. E agora a gente confirma isso aí na leitura desse texto que nós fizemos. Sem esses critérios ou sem essas características, impossível de ter um avivamento, né? É, obedecer é uma premissa, né? Para que haja cooperação de fato com a vontade de Deus, é preciso obedecer à vontade de Deus, né? E o homem é tão livre que ele pode desobedecer. Você vê isso lá em Tiago 4, né? Você pode ou obedecer a Deus ou obedecer às suas vontades ao mundo, né? Você pode amar o mundo em detrimento de amar a Deus, né? Você vê lá em Tiago 4, 4, né? Então, você é livre para obedecer ou desobedecer, né? Então, é a vontade permissiva de Deus, ela determina, ela autoriza previamente o fato, né? E a pessoa decide cooperar ou não. É isso que acontece. E no caso, Ciro foi despertado e deu vazão a esse despertamento. E aconteceu do jeito que Deus decretou. Sem obediência não vai, né? É um negócio que a gente destaca aqui ainda nesse capítulo 2, esse capítulo é muito, assim, extenso, né? A leitura é muito boa, mas eu vou resumir aqui. Que sem essa obediência, sem a ajuda do Espírito Santo, não funciona. Mas, professor, uma coisa que eu sempre preguei, que eu sempre falei, e quero enfatizar isso de novo, que sem a palavra não há avivamento. A palavra de Deus sempre precede grande avivamento. Sempre. Foi assim na época de Neemias, foi assim na época de Esdras, se foi assim no avivamento da Rua Azusa. Pode ser assim nos nossos dias atuais. Sempre é despertado pela palavra de Deus. É. Ela produz esse despertamento, né? É verdade. E leva o homem a orar, a buscar a Deus, né? A buscar entender, ouvir a Deus, buscar falar com Deus. E isso é que vai produzir o avivamento. Então, tudo começa com a palavra. Nós podemos falar que o verdadeiro avivamento é precedido pela palavra de Deus. E você não encontra na história, a gente já falou isso aqui, né? Na primeira aula. Você não encontra na história, qualquer história sobre avivamento, você não encontra uma história de avivamento que não tenha começado pela palavra. Verdade. E que não tenha a prática de oração, né? Também. Você não encontra. Verdade. Não existe isso na história, né? Verdade. E é fantástico como é que Deus trabalha, né? Então, a palavra de Deus, ela é revelada, ela é iluminada a mente dos homens. E os homens, então, são despertados pelo Espírito Santo. Você vê isso, começar em Deus e voltar e concluir em Deus. É. Aí ele começa a obra e termina. Nesse ponto aqui, é citado dois versos sobre obedecer, né? Provérbio 23, 26. Deuteronomio 6, 5. Eu anotei mais alguns, né? Deuteronomio 11, 26 a 28, Salmo 119, 67, Atos 5, 32, o próprio Tiago 4, que a gente citou aqui. É verdade. Mas tem mais uma dúzia de textos, se a gente quiser falar só sobre obediência. É verdade. E não teria tempo também, né? É um tema muito bom, né? Quando a gente fala sobre obediência, né? É imprecisível. E propício, né? É impossível Deus fazer alguma coisa. Parece que até é difícil quando a gente fala isso, né? Mas é impossível Deus fazer alguma coisa na nossa vida sem que nós obedeçamos a Ele. Estou dizendo alguma coisa que esteja em conformidade entre um pedido nosso e a vontade de Deus, tá? Agora, quando nós estamos em conformidade com a palavra de Deus, estamos em obediência, né? Deus, Ele tem os seus caminhos. Sim. É difícil a gente falar isso, professor, porque tem muita gente que não concorda com isso. A gente fala que o homem não tem interferência na ação de Deus. Não é que ele não tem interferência. Ele pode cooperar ou não com a ação de Deus. Isso. E se ele cooperar, show, vai acontecer, vai ficar muito bom. Se ele não cooperar, a consequência vem. É. Então, assim, tem interferência, sim, de uma forma direta, né? Capítulo terceiro. Deus cumpre as suas promessas. E aqui tem três tópicos. Primeiro, a fidelidade de Deus em suas promessas. Dois, Deus renova as suas promessas de bênçãos. E três, Deus renova a fé dos abatidos. Um, pelo despartamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sobre o comando de Ciro da Pérsia. Engraçado que esse exército medo-persa, nós falamos dele na última lição, é um exército cruel, né? Bastante gente. E olha que o exército de Nabucodonosor, com toda a infantaria, com toda, vamos dizer assim, a marinha que ele tinha, não era brinquedão. Era um exército pomposo, né? Digamos assim. Não é? E você pensar que Ciro unificou isso tudo aí depois, né? Lá no ano 539, né? Antes de Cristo. Verdade. Ele uniu esses impérios todos, o Império Babilônico e o medo-persa, né? Que já estava unificado. Verdade. Juntou isso tudo num governo só. Há histórias, a gente vê isso aí, é engraçado a gente falar isso, né? Não é que nós estamos fazendo citação de filmes, mas quando a gente olha, por exemplo, a história dos 300 de Esparta, os gregos e tudo mais, conta uma história bem real dessa historicidade, das batalhas travadas, da fúria, da força do exército. É muito interessante essa questão da historicidade. E por incrível que pareça, muito da história secular foi tirada da própria Bíblia. Sim. Muito daqueles nomes que é citado ali, né? Nos 300 ali de Esparta. Exatamente. Você encontra nos próprios textos que a gente está estudando. Verdade. Eus, Neemias. Verdade. Verdade. Principalmente o nome dos reis, dos generais e tudo mais. Isso é muito bom. Dois. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória, que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Como, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e tantas outras coisas que Cristo conquistou e deu à igreja, concedeu à igreja através desse despertamento espiritual que nós precisamos buscar constantemente. Então, Deus sempre tem surpresa para nós, né? É o que nós falamos na última lição. Então, Deus faz abundantemente maior, melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus renovando as promessas de bênçãos, né? Isso é muito interessante, né? Muito. Fala da fidelidade de Deus e da sua longanimidade também, né? Do seu grande amor, que ele não desiste da humanidade nunca, né? Verdade. Nós já falhamos tanto com Deus nessa cooperação, né? Verdade. Nessa dinâmica de cooperar com Deus. Nós falhamos muito no decorrer da história. E Deus continua insistindo, né? Com a humanidade. Verdade. Continua. As suas promessas ainda estão de pé, né? Todos esses dons espirituais são citados aqui, todas essas bênçãos espirituais. Isso tudo está de pé ainda, porque a palavra de Deus não muda, né? As nossas necessidades dessas bênçãos também não mudam. Verdade. E a palavra continua de pé, a promessa continua valendo. Fico pensando, professor, o seguinte, que nós somos muito falhos, né? Nós pecamos, somos falhos, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, né? Tem gente que pode pensar assim, ah, tem gente que é um santo. Não, todos pecaram. Todos pecaram. Mas a gente vê um Deus tão perdoador, um Deus tão renovador, que quando esse homem se chega ao Senhor, confessa as suas falhas, os seus pecados e procura um arrependimento vindo diretamente de Deus, é um remédio, é um bálsamo. É, Deus é o tremendo mesmo. Muito bom. Quem somos nós, né? Para tentar mensurar esse tamanho do amor de Deus. Ponto 3. Deus renova a fé dos abatidos. Então, além de Deus ser fiel nas suas promessas e renovar as promessas, Ele ainda renova a fé das pessoas para essas pessoas crerem e buscarem de Deus. Isso é extraordinário. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu na oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo do altar do incenso não podia deixar, não se podia deixar apagar. E a gente vê isso em Êxodo 30, versículo 7 e 8, Levítico também em 6, 13, né? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim, continua aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Professor, e ele conclui dizendo que, todavia, isso só é possível conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Sem oração e sem palavra, impossível isso acontecer, né? É, renovo vem pela constância, né? Pela perseverança. E se esse despertamento nasceu da oração, nasceu também da palavra, né? Porque Daniel entendeu pelos livros, né? Aqui no capítulo 1, verso 1, ele já começa dizendo que Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, né? Pela boca de Jeremias. Então, ele evoca a palavra aí, né? Esse despertamento que veio por Ciro já estava previsto na palavra, né? Esse despertar, esse restaurar da nação, né? Da nação hebreia, né? Já estava previsto na palavra, né? Então, aí houve uma concordância, né? Houve uma cooperação no sentido de alguém estar orando para que aquela palavra se cumprisse. É verdade. Esse é o cooperar, né? É verdade. E, assim, havendo uma constância, prosseguindo para que a chama não se apague, né? O renovo é certo, né? O renovo, o despertamento é certo. É verdade. O avivamento. E é muito interessante, professor, como que Deus cuida desses detalhes, né? Como que Deus é maravilhoso nesses detalhes. Ele mesmo ilumina a mente do homem para entender a palavra. Olha que extraordinário. O homem tem acesso à palavra de nós mesmos. A gente vê por que muita gente tem a palavra, né? Tem Bíblia em casa, mas não consegue entender. Exatamente porque falta ali a iluminação do Espírito Santo. É. A revelação do Espírito Santo. E, assim, se a gente for um pouco mais ousado nessa afirmação, né? A gente percebe que muitas vezes falta também o abrir a palavra, né? Exato. Nem ler, né? Porque Deus só vai revelar se eu ler, né? Verdade. E, assim, é o que falta muitas vezes, é o que falta. Eu falo por experiência própria. Eu devia ler mais a Bíblia, né? Verdade. Todos nós, né? Eu procuro ler todo dia, mas eu precisava ler mais. Todos nós. Assim, a gente acabou de sair de uma lição onde a gente falou dos seis capítulos da Carta aos Efésios, né? Verdade. Aquela igreja que precisava de um avivamento, né? Verdade. Precisava voltar ao primeiro amor, né? E, assim, a gente viu lá na primeira aula, lá no começo do trimestre passado, né? Alguma coisa sobre a cultura dos Efésios, né? Olha, os Efésios eram um povo tão devasso, assim, né? Profano. Tão profano. Mas eles tinham uma devoção tão sincera à deusa Diana, né? E a deusa Diana era uma figura tão horrível. Feia, né? Tão terrível, tão feio, né? Um negócio tão feio. Mas eles adoravam. Eles tinham devoção. Eles cultuavam com sinceridade e tal. Com calor mesmo, com muita devoção. Porque eles acreditavam que ela caiu do céu, né? Um Deus deixou ela cair do céu pra eles. E aí eles veneravam com toda aquela paixão, né? E nós temos algo que veio de verdade dos céus. Aquilo foi uma invenção de alguém pra ganhar devotos. Mas nós temos a palavra que veio da boca do próprio Deus, do próprio Criador de tudo. E se a gente não buscar, a gente tá negligenciando um presente que veio do céu, né? Já pensou? Professor, e assim, muito boa explicação, muito bom mesmo. E eu quero deixar um recado a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo através dessa emissora. Um abraço aí a todo o pessoal do suporte da emissora. Deus abençoe a todos vocês. Nós precisamos de ler a Bíblia. Precisamos de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. Nós estamos terminando aqui o nosso comentário. Mas a Bíblia, professor, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Tem 1189 capítulos, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Tem 31.173 versículos. Foi escrito num período de 1500 anos por 40 escritores. A gente, quando pega a Bíblia, a gente fala, Puxa vida, como é que eu leio a Bíblia toda? Em um ano você consegue ler a Bíblia. Se você ler três capítulos todos os dias, de segunda a sábado, e cinco aos domingos, dentro de um ano você lê a Bíblia. E eu te garanto que lê até antes, porque quando você pega Gênesis 37, vai, com a exceção do 38 ali, você quer ler até o 50, quando fala da história do Chusé no Egito. Quando você pega os Cânticos de Degraus, ou o Salmo 120 até o Salmo 134, você quer ler ele todo também. Porque são as sequências de ginários. Então, assim, esses textos, eu citei poucos aqui, né? Mas esses textos que a gente capricha, o professor sempre tem o capricho de anotar as referências, citar, leia aí na sua casa. Não deixa de ler, não, tá? A palavra de Deus é viva. Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, qualquer espada ou um de dois gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos do coração, e ela vai até a divisão da alma e do espírito junto em medula. Então, assim, por que a palavra de Deus é viva? Porque é o próprio Cristo encarnado, né? João 1, 1, a partir do versículo 1 até o 14, fala, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e lá no versículo 11, 12, 13, 14, fala, e o verbo se fez carne. Então, por isso que ela é viva. Se fez carne e tabernaculou. E tabernaculou, habitou entre nós. Então, é muito bom a gente lembrar disso. Professor, encerrando aqui, nós estamos falando aqui do despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Voltamos aqui no que eu acabei de falar, né? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Então, nós vimos Neemias restabelecer esse culto. E o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Resumimos aqui na palavra de Deus, professor. O avivamento começa em Deus através da sua palavra e ele conclui em Deus através da adoração a Deus pela palavra e oração. Você vê um povo voltando para Jerusalém, um povo que muitos deles nunca estiveram em Jerusalém. Com certeza muitos que nasceram lá na Babilônia. E eles estão voltando para reconstruir o templo, para voltar à adoração, para voltar aos cultos. Como que sabem como que é o culto? Eles vão na palavra, né? É a Torá que vai dizer como o culto deve funcionar. Então, nesse sentido, a gente vê até um texto de 1 Coríntios 4, 6 aqui, né? Muito bom. Para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Eles voltaram para a sua terra, reconstruíram o templo, voltaram à adoração. O culto voltou a funcionar. Isso vai acontecer aqui também. O culto voltou a funcionar do jeito que tem que funcionar. E não foi... Eles não precisaram inovar, inventar, inventar moda, né? Não, já está escrito como é que tem que ser. E ponto final. E desse jeito dá certo, funciona. E ponto final. É só obedecer a palavra, pessoal. A suma da lição é... Porque é um avivamento, nós precisamos de voltar para a palavra, precisamos estar em oração e precisamos estar com o nosso coração quebrantado para Deus fazer. Começa em Deus, termina em Deus. Você é maravilhoso, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Independente do credo de quem está ouvindo a gente, a gente não tem essa noção. É verdade. Independente do credo, da confissão religiosa, do catecismo, independente disso, a gente pode afirmar com toda certeza, a Bíblia é um presente, porque é a palavra do Criador. É verdade. É um presente para a humanidade. É verdade. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa, queremos te agradecer de todo o nosso coração pela companhia de sempre. Lembrando que nós estamos nas nossas mídias sociais, através do nosso canal no YouTube, a DEC TV. Por lá você acompanha toda a programação da igreja, os nossos cultos, culto da palavra, culto das quintas-feiras, que é um culto de louvor e adoração. Também a escola dominical, que sempre estudamos domingo às nove da manhã. Fique à vontade de estar conosco. Se você ainda não fez isso, faça agora, se inscreva no nosso canal e seja edificado pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Esperamos uma próxima oportunidade para falarmos mais uma vez da santa e bendita palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.